Radiador Fling Um jovem granhão que reúne ótimas qualidades em um só indivíduo. Pedigree consagrado, pelagem diferenciada, morfologia, temperamento. Uma produção de encher os olhos dos mais exigentes criadores. Irmão próprio de Jazz of Fling. Cinquenta pontos de registro de mérito superior em três tambores na categoria aberta e registro de mérito na categoria amador pela ABQM. Ganhadora de mais de vinte e oito mil reais pelo SGP Sistema. Irmão paterno de craques de laço nos Estados Unidos, como Strinking Boondocks. Ganhador de mais de setenta e cinco mil dólares e duas vezes Aqua High Point em laço pé. Seu pai, a Strick of Fling é Triple A noventa e oito. E ganhador de mais de vinte e sete mil dólares em corridas. Campeão em laço individual e produtor de mais de cinco milhões e duzentos mil dólares em tambor e laço nos Estados Unidos. Produtor no Brasil de dois mil duzentos e oitenta e três vírgula setenta e cinco pontos na ABQM em tambor e vaquejada. E mais de setecentos e dez mil reais pelo SGP Sistema. Sua mãe, Minnesota Jazz, possui vinte e seis pontos na ABQM e é grande produtora em três tambores. Filha de Fisher's Dash e uma filha de Corona Cartel. Ganhadora de mais de cento e sete mil dólares e produtora de mais de quatrocentos mil dólares em corrida. Gladiador Fling